Hoje, dia 5 de fevereiro, estamos recebendo o mapa tático de Fortune Skip. Estamos apenas a dois dias do lançamento da nova temporada, onde vamos receber Fortune Skip como um mapa de temporada, um mapa de ressurgência, que vai estar incluído o modo ranqueado. Pra quem não conhece ainda o mapa de Fortune Skip, a gente vai passar nesse vídeo aqui pra conhecer todos os pontos de interesse, dando detalhes incisivos em cada desses pontos pra quem ainda não conheceu, até porque teve grandes mudanças neste mapa aqui, porque a ilha de Fortune Skip foi invadida pelo grupo clone, teve várias explosões com experimentos no subterrâneo e a gente, esse mapa tático, vai desvendar tudo o que mudou neste novo Fortune Skip. Foi desenvolvido pela Raimund Studios, também recentemente redesenhado para o Warzone. A gente vai aprofundar agora nos 11 POIs, diretamente de Overlook até o Marco Zero. Então, vamos lá na visão geral, que a gente pode encontrar já no canto superior direito. A gente vai conhecer o posto de gasolina perto da Binary, é a região onde fica o Vinhedo. O posto de gasolina vai ter a feature onde você reabastecer veículos, vão ter presente o helicóptero antigo de Verdans, aquele helicóptero leve, esse daqui, como vários veículos que você pode restaurá-los e também recuperá-los. Também vamos ter os esconderijos das munições, vamos passar pelos pontos de interesses principais para cada região. O posto de gasolina é um deles, vai estar presente, a gente não tinha posto de gasolina em Fortune Skip, vamos ter o posto de gasolina. O esconderijo de munições, onde a gente reabastece munições letais e táticas. Torre de Oivi, a gente vai poder ativar aquelas torres de Oivi, que elas vão ficar temporariamente entre 30 e 1 minuto, dependendo se você está utilizando algum perk específico, vai ampliar a sua duração do torre de Oivi. E os drones de reimplantação, que chegou no Orozone 2 e veio também para o Orozone 2, vai estar presente agora também dentro de Fortune Skip. A gente não tinha o drone de reimplantar quando o Fortune Skip foi lançado no ano passado. Agora vamos direto para os terraços. Essa região aqui do mapa vai ser localizada na torre de Minagem. Terraços foram um regiamento constituído com uma bela paisagem para ricos desfrutarem. Agora é a área densa de operação, ou AO. A galera sempre pergunta o que significa AO, inimigo na AO, é área de operação. Essa área vai dar acesso à orla e vai proteger muros e edifícios altos. Vai ter uma igreja adjacente na Torre de Canhão, tornando este imóvel primeira linha quando se tratar para manter os operadores longe da Fortaleza. Vamos agora direto para a parte da Castelo Principal. É localizada no extremo norte e a Fortaleza tem muitos lugares para você se proteger. Prepara para combates corpo a corpo e também longo alcance se você planejar entrar na Fortaleza. Ela é situada nas profundezas de um terreno murado, extenso, complexo na Fortaleza da Fortune Skip. E os atiradores ali poderão ter problemas para longas distâncias. Bem interessante. Dentro do interior da Fortaleza, vai ser dividida nessa torre. O lado vermelho e o lado azul, onde as torres ainda se intactam e outra destruída. Importante se comunicar com o seu time, já que você não vai ter muita visão de um lado para o outro. O terreno elevado é fundamental e os andares superiores são acessíveis para fora e dentro. E o lugar também possui um grande varanda com vista para o litoral. Dentro da Torre de Menagem, a Sala do Trono, a gente vai encontrar as profundezas da Fortaleza. Você vai ter dificuldade para infiltrar, mas se tiver alguém guardando as escadas, você vai ser um alvo muito fácil. Repleto de segredos, essa sala é importante para ser explorada. Fique, alerta e guarda. Mantenha o olho aberto que pode estar por trás dessa fachada real. Aqui vai ter algum easter egg rolando, então fiquem de olho que vão ter vários cofres para a gente poder encontrar. Na parte do gate, na portaria, o Gate House é a principal entrada da Fortaleza, bem no centro de Fortunes Keep. Ela é cercada pela maioria dos POIs. Gate House é difícil de controlar, mas é a principal porta de entrada do POI do Ground Zero ao sul. Quebrada e afundada no solo, a portaria corrige uma longa entrada central que fornece a rota coberta para a Fortaleza. Então essa parte aqui é nova, totalmente remodificada. Pode ver que ela rachou ao meio por experimentos do grupo Kony. Dentro das fissuras da portaria, vão ter vários caminhos para se aproximar dentro desse Gate House. Embora o portão seja central no mapa, o local também pode ser atacado pela baixa superfície. O Gate House se divide o mapa em dois e pode ajudar a evitar com que longas armas controle esta área. Ou seja, você vai ter um local para ter cover nessa rotação. Use esse local como uma grande cobertura para esconder durante essa rotação do Marco Zero e a Fortaleza. Vamos direto agora para o posto avançado do Kony, uma região nova que chegou bem ao norte do castelo. Esse POI fica bem na costa e serve como área de preparação para o grupo Kony. É um excelente lugar para reabastecer e se preparar para a próxima batalha. Também vai proporcionar acesso direto à torre de homenagem contínua à adega. Move-se para o posto avançado do Kony. Geralmente pode ser uma corrida descoberta, mas você pode ter seu esquadrão exposto. Então, muito cuidado ao fazer essa rotação entre o castelo e o posto Kony. Agora, como a gente tem a mecânica de nado, vai ajudar com que a gente consiga rotacionar tranquilamente pela água. Antigamente a gente não tinha acesso ao nado, quando o Fortuna Skip foi adicionado ao game. A gente vai ter outras mecânicas a nado, já que o Fortuna Skip tem uma área vasta de água em volta, já que é uma ilha. Na parte da caveira do posto avançado do Kony, você vai se preparar para forças inimigas que podem chegar pela fortaleza por aqui. Dentro da caverna, há uma tirolesa que leva do porrão da casa até a colina acima desse posto avançado. Em alternativa, você pretende um recurso um pouco mais direito. Siga pelo caminho acompanhando o rocheiro que conduz a zona por baixo da torre. Vamos conhecer agora a vinícola que foi totalmente modificada. Aquela torre de campo foi demolida e ela contém uma variedade de áreas ocultas e importantes para você aprender. E vamos tentar ver algum desses mistérios aqui nesse mapa tático. Outrora, a obra-prima arquitetônica com esse complexo era dominada pela Torre Alta, que agora infelizmente está em ruínas. Aventura-se nesse POI para descobrir seis edifícios diferentes para explorar esta superfície, incluindo com uma torre cineira caída, que agora serve como um caminho útil para o telhado do edifício mais alto. Ou seja, agora você consegue escalar através dessa torre para a parte mais alta da destilaria ou vinícola. Use esse caminho para ganhar vantagem e altura para o esquadrão que possa ser escondido aqui e no interior com mais seis edifícios adornados com vitrais e fraturas que vão até o segundo andar. Na parte da vinícola temos o porrão inundado. Essa aqui é uma região nova que a gente pode interagir, que é bem interessante. Dentro desse armazenamento de vinho, uma área subterrânea surpreendentemente aberta, que pode ser acendida a partir de locais diferentes, complexos de adega. Bem como a partir de uma grande fratura no solo, atravessa o centro do complexo. Prepare-se para combate de curta distância, pois essa área subterrânea é um refúgio seguro para operadores que fogem do perigo do posto avançado, o PIH marco zero também do cone. Dentro dessa vinícola, a drenagem do porão inundado, você pode interagir com esses canos para assim diminuir um pouco da água que tem no seu interior. Este POI vai ser provavelmente altamente contestado durante as rodadas de uma grande partida. As seções subterrâneas da vinícolas têm um sistema de drenagem que permite totalmente retirar esta água ou inundar novamente à vontade, adicionando uma estratégia de astúcia e combate nas proximidades. Use esse recurso ao seu favor. Enquanto inundados, os esquadrões inimigos são forçados a nadar por debaixo da água, que dá acesso a um posto avançado do cone. Vamos agora diretamente para a parte do CAIS ou PIH, mais simples ao ONU-LU, mas olhando de perto, ele é um playground de propósitos. O PIH contém diversas vantagens táticas, incluindo postos de gasolina, marítimos e terrestres. Espera encontrar veículos atravessando o PIH, incluindo helicóptero, já que o PIH também é um posto comum de decolagem de aeronaves. Esse novo POI tem uma quantidade limitada de locais cobertas e rígidas, mais do que existem que são bem fortificados e oferecem uma excelente oportunidade para os operadores dispararem contra esquadrões inimigos, forçando-o a rotacionar nas alturas que verão mais contestadas. Além disso, com a maior parte do lado leste, Fortuna Skip é um outro lugar para se reagrupar, rearmar e redistribuir para a sua luta. Use esse terreno pontilhado na praia como um penhasco para escapar da sua luta problemática. Vamos agora direto para o Farol. Embora a reputação sinistra de Fortuna Skip tenha dissuado todas as embarcações civis para entrar na proximidade, se você investigar o Farol, primeiro você vai navegar por um terreno ao ar livre conectando a enseada do local alfa abaixo do Farol. A enseada é uma espécie de caixa de morte, considerando a crista elevada, que estende por cerca de 3 metros da água rasa por baixo. Mas felizmente, embora várias cavernas pequenas sejam da ilha, você pode usá-las como cobertura. E os operadores não devem passar muito tempo abaixo do Farol, mas isso pode fornecer o mínimo de segurança caso necessário. Na parte do terreno do Farol, existem três edifícios diferentes para você rotacionar. A maioria dos quais está anexo à torre do albergado do Farol. E os operadores podem subir pelo Farol até o topo, embora não seja um ponto muito dominante, mas oferece uma vantagem para os escadrões explorarem o seu próximo alvo. Os edifícios vão servir como um complexo tático vantajoso para defender enquanto planeja o seu próximo movimento. Há coberturas suficientes para todos lutarem contra o inimigo, mas há opções de fuga ao enfrentar o confronto desfavorável. Use então os edifícios para esconder sua fuga e mergulhe na enseada, se precisar. Vamos agora para a vista da cidade. Do outro lado da ponte existencial do Marco Zero, na fronteira do Pioá, está Overlook, um belo conjunto de edifícios dividido em duas seções percorríveis. A seção mais próxima do Marco Zero vai abrigar o restaurante luxuoso com vista pitoresca e tática também do oceano ao extremo leste de Fortuny Skip. O restaurante não é no altitude que forneça pistas para as snipers ao longo da costa, mas é alto o suficiente para permitir que você identifique o seu perigo vem do leste. O ponto de vista é ótimo para dar aos operadores o tempo suficiente de responder sobre um plano de como lidar com esta ameaça. Já a parte do plano alto, que é a parte do restaurante, cuidado com a falta de elevação, pois a estrutura fica bem no plano alto e os operadores devem tentar mover-se rapidamente em direção ao próximo conjunto de edifícios oeste ou atravessar esta lacuna ao mergulhar na rocha alta entre a praia e o túnel rodoviário que passa por Dentro de Overlook. Há também uma pequena caverna localizada perto do vão entre o plano alto e a face rochosa adjacente ao que leva diretamente para esta cidade. Use essa caverna para entrar silenciosamente e altamente vantajoso, já que você ou seu esquadrão não será avistado. Pode haver algo especial esperando para você apoiar e você e seu time, ou seja, mais ouço de easter egg vai ter dentro deste plano alto. Na parte rochosa do Hamlet, a gente vai ter uma pequena área de vila que contém dúzias de casas, incluindo um aglomerado tático vantajoso localizado no topo da parte mais alta desta face rochosa. Isso pode dar aos quadrões uma visão clara da maior parte da cidade e reivindicar também este conjunto de edifícios pode ser extremamente útil para o seu jogo, desde que esteja protegidos contra o gás. Agora para a parte da Península de Overlook, você vai servir como um local privilegiado para os seus companheiros de esquadrão para o reconhecimento planejado e próximo ao movimento da sua equipe. Os operadores vistos aqui podem ter uma fuga ousada se quiserem sobreviver. Use a altura de Overlook ao seu favor, é fundamental ao se mover por esta área aqui. Agora vamos direto para a parte da cidade. Coração da cidade de Fortune Skip é aquele local para quem procura um ambiente mais urbano e um combate corpo a corpo. Você tem que se dirigir até aqui. Esse local é totalmente carregado com tudo o que você esperaria de uma cidade movimentada, incluindo caos que surge por não saber onde está em cada esquina. Ou seja, aqui é loucura. Porta atrás de porta. Todo o combate corpo a corpo praticamente aqui. Aqui, onde você vai encontrar edifícios sinalizados com placas do Chambar, Fresh Foods, South Snack Bar e etc. Pintados em cores vivas. Então use esses recursos para se localizar você contra o esquadrão inimigo. Na parte do heliporto e na parte dos poços de gasolina, essa vila possui uma torre do relógio e um helicóptero no topo dessa delegacia. Ambos ideais para o reconhecimento. Mas no entanto você tem que tomar muito cuidado, pois mover-se em qualquer um desses locais revela a sua posição. Junto ao heliporto existem dois postos de abastecimento, terrestre e aquático, os quais são privilegiados por passar por um alto, rápido assalto ou evacuação deste POI. Dentro dessas rotas interiores, a gente vai encontrar a vigilância que pode salvar a sua vida. A rota pelo interior da cidade é segura, mas essas rotas podem ser inicialmente complexas, por isso os operadores devem demorar e ter certeza que estão se movendo na direção correta. Felizmente, muitos edifícios se conectam entre si, proporcionando assim um caminho rápido para ir de um prédio a outro. Ou seja, rotas interiores é uma ótima rota de fuga em rotações importantes. Para a parte da cidade, a parte da Intel, diretamente do banco de Baldeon, diretamente adjacente ao Overlook e ao cemitério, os operadores podem esperar ótimas linhas de visão da cidade, já que esse POI é pouco afundado e tem rotas que levam diretamente a Bahia Oeste. Embora as cidades tenham cobertura ampla e dificulta a saída, a sua segurança pode oferecer pela quantidade de rotas de entrada e saída nas proximidades. Use a cobertura fornecida, bem como as torres de UAV, possivelmente vão te salvar dos ataques inimigos. Conhecendo agora a parte do cemitério, essas lápides não oferecem muita cobertura, mas as tumbas e paredes externas podem fornecer o mínimo de cobertura, se você estiver exposto em fogo inimigo. O cemitério foi construído no topo da colina, e ele desce todo em direção à água. E uma pequena inclinação também significa que a vista oeste é um pouco mais exposta, em comparação às oportunidades de cobertura que você encontrará próximo ao leste. Dentro dos cemitérios também temos alguns túneis, que vão delimitar a vila e os terraços. O cemitério também é uma zona de tráfego intenso, especialmente devido aos percursos escondidos, que não são imediatamente óbvios ao se atravessar na paisagem do nível do solo. Se você não localizar o túnel que liga dos terraços ao norte em seguida, você vai continuar o seu reconhecimento para descobrir um túnel de caverna adicional que vai se enterrar sobre o subsolo. Esse túnel leva ao Marco Zero, mas também contém uma entrada secreta para o cemitério através de uma das grandes sepulturas. E agora, e por fim, iremos conhecer o Marco Zero, que talvez tenha sido a região mais modificada e afetada, porque foi aqui onde aconteceu a explosão do Grupo Cone. Essa superfície ocorreu um evento sísmico, através do Grupo Cone, implantando pontos e estruturas que lhe permitiram recuperar qualquer armas DPD, e também tecnologias valiosas deixadas aqui nessa vizinhança. A superfície desse POI contém uma estação de envio de recepção, uma torre de comunicações e algumas barracas de pesca que desembarcam no centro do Marco Zero e uma coleção pequena de afloramentos rochosos offshore. No entanto, conduza essa investigação mais profunda que você vai descobrir algo significante e sinistro. Dentro desse Marco Zero, temos o Laboratório, que é onde está abaixo e nas sombras, totalmente desenvolvido pelo Grupo Cone, provavelmente responsável pela destruição da ilha e pelo caos que envolveu a ilha de Fortune Skip. Completo com vários túneis naturais, entre nesse complexo subterrâneo com bastante apreensão, pois perder o alvo aqui é muito fácil. Operadores que pensam rápido podem desaparecer dos seus perseguidos, escapando por esses túneis e aventurando-se pelas profundezas do Laboratório do Ground Zero. Dentro do Laboratório, a gente vai encontrar o local exato onde foi realizado o experimento que causou essa destruição, cheio de segredos do Grupo Cone. Há muito para explorar neste laboratório. Não seja pego de surpresa por esquadrões que possam estar esperando você por aqui e os operadores devem mergulhar mais fundo se quiserem descobrir esses segredos ou que precisarem desesperadamente dos suprimentos necessários para sobreviver. Aprenda os caminhos, não fique encurralado e fique atento às inúmeras rotas de fuga de locais adjacentes. Explore minuciosamente o Laboratório do Cone para que você possa encontrar algo que será a chave para o sucesso do seu time. Ou seja, acredito que nesse Laboratório do Grupo Cone a gente vai encontrar talvez o bônus do especialista fazendo algum easter egg. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Muitos segredos revelam através de Fortune Skip e o seu mapa tático. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri